Começa aqui a homenagem às três pessoas que faleceram, que eram de Empoeiras A gente quer tornar a homenagem aqui a eles Quem está patrocinando é o Quilão, irmão Giovanni, Jordani e Tostão E hoje o Tostão está aniversariando, está fazendo 60 anos de idade As pessoas aqui, três entes queridos aqui Os três entes queridos aqui Que faleceram É uma homenagem aqui a eles A organização Quilão, Giovanni, Jordani e Tostão É uma homenagem aqui a Bairro Guto fazendo a cobertura ao vivo aqui com a galera aqui Show papai, estamos juntos e misturados aqui Bairro Guto fazendo a cobertura ao vivo aqui Olha o patrocinador aqui Esse grande evento aqui Jordani Aí eu te dou um outro, mano Aí eu te dou um outro, mano Aí eu te dou um outro, mano É, na hora que coisar teu... Vai, vai Aí, ó Ao vivo aqui, ó Em Poeiras Bem, agora vamos sair disso com a abertura do grande torneio entre amigos De homenagem, essa figura de partilho para a glória O nosso amigo Ariano O nosso amigo amigo Ariano E o nosso amigo Nenê Vamos sair disso agora A abertura do torneio Show Começando aqui, ó Os atletas aqui Para comemorar aqui, ó Para começar aqui o torneio A galera em peso aqui Homenageando aqui Os três entes queridos de Em Poeiras Jordani, patrocinador de tudo Esse grande evento aí, ó Sucesso aqui em Em Poeiras Em alto nível aqui, ó Marri Guto fazendo a cobertura ao vivo aqui, ó Patrocinador aqui Vai começar, vai começar o torneio em alto nível aí, ó Vai em homenagem aí As três entes queridos de Em Poeiras A abertura do Brasil aqui, ó Show, papai Torneio muito bonito Jordani sempre aí Fazendo aí O impossível, o possível aí Para ajudar as pessoas aí, ó Giovanni, Jordani e Tostão O Pernão aí é o realizador Deste grande Torneio aí em alto nível aqui em Poeiras Vamos começar agora Vamos dar início ao grande torneio De homenagem a essas figuras E aos nossos patrocinadores Homenageando Dessas pessoas que partiram para a glória Nosso amigo Eliano, o Neném E a Dona Maria Esté Vamos dar início ao torneio agora Fazer uma oraçãozinha? É sim Pedro, Pedro Pode fechar um, vai fechar Deixa um de cada Um de cada, variado Um azul, um preto, um azul, um preto Deixa um de cada aí Aí, mistura A palavra é essa, vai Vai, legal, vai, acabou Aí, legal Tem um pretal aí, irmão Ei, vem aqui, ó Ei, tchau, tchau Viu, olha aí, ó Aqui, ó Pessoal, antes de a gente começar a dar início aqui As orações, né Falar um pouco, né Dessas pessoas tão queridas Que estavam entre o nosso meio, né Que partiram, né Infelizmente São coisas que não dependem da gente, né Mas Deus sabe todas as coisas A gente perdeu, esse ano Pessoas muito próximas da gente, né Jogadores aqui da Ipoeira Perderam mãe Então, assim, pessoas conhecidas bastante O Eliano, um cara que hoje com certeza estaria aqui Do nosso lado aqui Mas nós aqui organizando esse torneio, né Sempre gostou do futebol Né Meu irmão também Um cara que Tem muita falta, né Sempre A gente vai lembrar E sempre que a gente puder fazer essa homenagem Né Procurar fazer Pelo Eliano Pela Dona Esther Que partiu recentemente Então, assim Fica Fica em nós É Uma lição, pessoal, né A gente procura fazer mais vezes isso E não Esperar às vezes acontecer O que aconteceu Pra gente homenagear as pessoas, né Chegar na pessoa próxima E dizer o quanto você ama ela O quanto ela é importante pra você Com a mãe principalmente, né Com o irmão Às vezes a gente Mora perto de uma mãe Mas a gente não dá um abraço nela Vai visitar ela, né Não aproveita os momentos Então, assim Não vamos deixar chegar A esse ponto, né Não vamos deixar Quando não tem mais jeito Né Isso aqui é uma lembrança É Pessoas muito próximas Que a gente perdeu esse ano Tem o Tucano também Que foi recentemente Que era um cara Que tava junto com nós também Trabalhava comigo Um cara amigo da gente Gostava do esporte também Onde a gente tava Ele queria tá junto Então, assim Grandes perdas Grandes perdas esse ano Mas Coisas que não dependem da gente Deus sabe todas as coisas A gente não sabe E temos apenas que Pedir ao senhor Que conforte as famílias Né Os familiares E que a gente possa seguir em frente Da melhor maneira possível, né Amando os que ficaram perto da gente Tá bom Que vença o melhor, pessoal Nesse torneio Que seja uma brincadeira Excelente O tempo aí, ó Nubladozinho Bom pra jogar Fazer um bom futebol Arbitragem boa Tudo pra ser um grande evento Tá bom Na paz E vença o melhor time Beleza Puxa o pai nosso Em poeiras Muito silêncio aí Agora Respeito Nelas Que partiram, né Bom dia a todos Tchau Tchau